Pois é, queridos, o marco legal dos games foi aprovado hoje no plenário do Senado, no local onde ocorrem as votações. Ele agora retorna para a Câmara dos Deputados, onde o PL 2796 nasceu de um texto muito porcamente feito pelo deputado Kim Kataguiri. Foi todo alterado pelas associações regionais de desenvolvedores de jogos, representações dos setores, setores que representam os direitos das crianças. E hoje foi uma imensa vitória desse setor, sobretudo porque o senador Irajá Silvestre, ligado ao ramo das apostas, ligado aos fantasy games, ligado ao senhor Flávio Bolsonaro, foi derrotado pelo plenário do Senado, por gente de extrema direita, por gente de esquerda, por gente de centro, por muitas pessoas que falaram lá. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, eu vou explicar tudo a respeito do marco legal dos games, por que a aprovação do PL 2796, do jeito que ele está feito, está muito bom para o setor de jogos brasileiro, para o setor de desenvolvimento. E eu vou responder aqui nesse vídeo, se o seu joguinho vai ficar mais barato com o marco legal dos games. Fala galera, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor-chefe aqui do Drops de Jogos. Não esquece de dar o seu like aqui no canal, de se inscrever. Se você puder virar membro, a gente tem um curso aqui para fornecer para vocês e eu agradeço a presença de todos. Vamos ver o exato momento em que o marco legal dos games foi aprovado no Senado. Olhem só como é que foi a votação. Leila, você está de parabéns, ganha mais ainda a minha admiração. Esse é o deputado Eduardo Girão, tá gente? De extrema direita. Com muita tranquilidade, respeito e que vai dar muitas alegrias ainda para o nosso Brasil. Obrigada, senador Girão. Para discutir, senador Carlos Portinho. Lá vem a bancada do Irajá. Senador Carlos Portinho. Vazou. A matéria continua em discussão. Portinho não vai falar? Registrar a presença do deputado federal Kim Kataguiri, autor do projeto Hora em Análise no Plenário do Senado Federal. Seja muito bem-vindo, deputado. A matéria continua em discussão. Portinho fugião. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Fugiu. Passamos a apreciação da matéria. Vota! A presidência submeterá a matéria a votação simbólica. Votação da emenda número 10, substitutivo e das emendas números 11 a 15, em turno único, nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a emenda número 10, substitutivo. Aprovado o marco legal dos games, gente. A 15 e rejeitada a emenda número 12, prejudicados o projeto e as emendas números 2 a 8 e 11. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, perdão, a redação para o turno suplementar, será publicado na forma regimental. Discussão do substitutivo em turno suplementar. Encerrada a discussão sem emendas, o substitutivo é dado como definitivamente adotado sem votação. A matéria retorna à Câmara dos Deputados. Meus cumprimentos ao autor, uma vez mais, deputado Kim Kataguiri. E também aos relatores, senador Irajá, senadora Leila Barros e a notável contribuição do senador Flávio Arnes para a apreciação e aprovação dessa matéria. Com a palavra, senadora Leila Barros. Vamos ouvir a Leila, gente. Senador, presidente Rodrigo Pacheco, eu estou muito emocionada, muito emocionada. Primeiro, meus agradecimentos à vossa excelência e ao senador Flávio Arnes por ter me conferido. Enfim, essa missão, agradecer a todos que participaram da elaboração desse substitutivo. A minha equipe, não posso nunca deixar de reforçar essa parceria que eu tenho com a minha equipe legislativa, ao meu gabinete, à consultoria do Senado, a todas as senadoras e senadores. Lembrando que isso aqui vai ser muito importante para o Brasil. O Brasil é um país criativo, que tem mentes brilhantes. E olha, só para vocês terem ideia, o setor de jogos eletrônicos é o que mais expande no setor de entretenimento mundial. Calma, calma, calma. Com taxas de crescimento, senador. Pode devagar. Estou até prevendo aqui. Uma premonição, né, Kataguiri. De 10% ao ano, gerando receitas, pasme, de 148 bilhões de dólares. E atraindo, até arrepio, gente, mais de 2,4 bilhões de jogadores do mundo inteiro. É uma realidade. E graças a Deus, retornando à casa, à Câmara Federal, para as mãos do deputado Kim Kataguiri, eu tenho certeza que nós vamos entregar esse marco impecável para o setor de jogos eletrônicos do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente. Vitória do setor de desenvolvimento de jogos, gente. Vitória, vitória, vitória. É exatamente o que a Leila Barros falou. A Leila Barros é uma especialista em games, gente. Ela é uma pessoa que entende sobre games? Não. Ela fez o fundamental. Ela conversou com o setor de games. Ela conversou com esse setor que precisa de incentivos do Estado. O que o marco legal traz de benefícios no seu texto agora, com o substitutivo da senadora do PDT? Incentivos na área cultural de editais. Ou seja, os games podem ser enquadrados na Lei Paulo Gustavo, como já determinou o presidente Lula e sua ministra da Cultura, Margarete Menezes. Pode entrar também em editais da Lei Aldir Blanc. E pode entrar na Lei Rouanet, que teve o seu teto para investimento em games dentro do audiovisual ampliado pelo governo Lula. O governo Lula que está fazendo a maior permissão de incentivos fiscais através da Lei Rouanet. É mais do que o dobro dos anos de Bolsonaro, de Michel Temer. É o retorno da cultura como política pública, gente. Ainda mais os games que precisam formar um mercado interno. Não adianta a gente ficar falando só a respeito de GTA, de esportes e de jogos internacionalmente, que tem bilhões de verbas de marketing. Nós temos que desenvolver o nosso mercado interno para desenvolver também talentos, para exportar esses talentos e também para produzir um ecossistema interno. Um dos gaps que o Brasil ainda tem é que o Brasil ainda é um país exportador. Ele precisa criar também formas do brasileiro também consumir jogos brasileiros, jogos de qualidade que já existem e que precisam ser melhor comercializados, precisam ser melhor vendidos, precisam ser melhor financiados. Tem muito projeto, inclusive, que está em fase final e que merece o financiamento de editais e de outros meios. É muito importante essa vitória da Leila. É uma vitória também aqui do Drops de Jogos. Nós estamos cobrindo esse assunto desde quando eu tomei conhecimento a respeito dos fantasy games e já estávamos acompanhando o PL 2796 quando ele estava nas mãos do Kim Kataguiri. Apontamos que o texto tinha uma pobreza de detalhes. A questão das apostas é uma briga de milhões de reais, de milhões de dólares de empresas que são situadas em paraísos fiscais, não pagam devido imposto no Brasil e o ministro Fernando Haddad está corretíssimo em colocar as taxas corretas para essas empresas aqui no Brasil. Isso precisa acontecer. Essas empresas têm que pagar imposto e o jogo de videogame, que não tem nada a ver com aposta de cota fixa, não tem nada a ver com premiação de futebol de jogos tipo Cartola FC, não tem nada a ver com isso. O videogame é entretenimento, é um jogo que você paga um preço ou às vezes é um jogo free to play e no máximo você vai gastar ali com produtos cosméticos. São jogos que seguem a classificação indicativa, são jogos que têm papel educacional, lúdico, cultural, são jogos para a formação da população. Não é jogo em que o cara tem que comprar um game já pensando no ganho financeiro, que é uma lógica inclusive muito parecida com a do mercado financeiro. A gente não pode deixar os jogos no Brasil se corromperem nesse ponto e jogos são cultura sim. O senador Irajá Silvestre, que foi um dos caras mais vocais desse meio das apostas, que tentaram aí não pagar imposto através do PL 2796, o marco legal dos games, ele tentava colocar estudos e uma associação chamada BFS, que não tem histórico dentro do mercado de videogames no Brasil. Roubavam dados de muitos locais que a gente já sabia que calculavam o tamanho desse mercado e tentavam embutir ali o que a gente estava acompanhando. E o Irajá também atacava a questão dos incentivos culturais dizendo que videogame não é audiovisual. Videogame é mais do que audiovisual e ele tem as características do audiovisual. Para quem está perguntando, marco legal dos games vai deixar o meu game mais barato? O marco legal dos games vai permitir que eu compre jogos? Ele não serve para isso. Eu fui assessor, por exemplo, do Comitê Gestor da Internet na época da aprovação do marco civil da internet. O marco legal dos games é uma legislação básica. É para que o governo federal, o governo Lula, reconheça, por exemplo, que nós temos desenvolvedores de jogos no Brasil, que a gente não tem só profissionais que são do sindicato dos programadores, profissionais que são do sindicato dos ilustradores. Não. Existe uma categoria específica de ilustradores, existe uma categoria específica de roteiristas, existe uma categoria específica de trabalhadores que são desse setor de videogames, que tem que receber investimento, assim como recebe o cinema, assim como recebe a literatura, assim como recebe os outros produtos culturais. Lá fora, nos Estados Unidos, que é o país onde esses caras que são de cassino adoram ir, lá os videogames são equiparados com o Hollywood. Eu estive na E3 duas vezes, que acontece em Los Angeles, e é inclusive muito perto do meio cultural que a gente acompanha ali em Hollywood. O audiovisual é muito próximo dos videogames. Inclusive, profissionais que trabalham nos games vão para o audiovisual, e profissionais que são do audiovisual vão para os videogames. O marco legal dos games está situado nas melhores práticas para a gente ter um bom mercado. Ele está situado nas melhores premissas. Ele foi feito por desenvolvedores de jogos, foi feito por acadêmicos, não foi feito pelo governo Lula, embora eu ache que o governo Lula tem que abraçar esse marco legal para além das diferentes colorações ideológicas do Congresso. É um marco legal que está sendo feito graças a governos que acreditam em políticas públicas. A questão dos impostos é importante para o mercado dos games, ela deve ser discutida, ninguém aqui está contra isso, mas nós precisamos de arcabouços legais mínimos até para pleitear menos impostos. O arcabouço legal é a base, o marco legal dos games vai ser a base para o desenvolvimento da nossa indústria, porque a nossa indústria surgiu de uma maneira muito bagunçada lá nos anos 80, com 83 lá com o meu querido amigo Genato de Giovanni, reserva de mercado da ditadura militar, país fechado, depois que nós tivemos uma abertura forçada, privatizações a rodo, e não desenvolvemos com seriedade um mercado nacional. O marco legal dos games, para além do governo de ocasião que nós temos agora, para além do congresso de ocasião que nós temos agora, porque a senadora Leila Barros, por exemplo, não era uma pessoa que sabe absurdamente a respeito desse mercado, o senador Flávio Arnes, que foi super receptivo, não é um especialista na área dos games, esse marco legal foi pensado por empresas que existem desde os anos 2000, por empresas que existem desde os anos 90, por profissionais que vivem o dia a dia de ser empresário no Brasil, o dia a dia de ter problemas com a fiscalização no Brasil, o dia a dia dos problemas que existem dentro desse mercado. O Márcio Filho, da Ring, por exemplo, ele foi uma das pessoas que melhor explicou essa questão do marco legal, das implicações reais desse marco legal, para as pessoas, para os profissionais que acompanham nos games. Ele fez, inclusive, um vídeo curto no Twitter, que é o que melhor explica todas essas movimentações, e eu tenho o prazer de ser amigo do Márcio, e mostrar para vocês o vídeo que ele gravou explicando detalhadamente, em dois minutinhos, como é que funciona o marco legal dos games. Não esquecendo, gente, likes aqui embaixo, comenta aqui embaixo, gostei do marco legal dos games, não gostei do marco legal dos games, eu quero que vocês comentem aí embaixo para eu discutir com vocês, esse é um assunto sério, foi passado hoje no Senado Federal, e a gente vai continuar discutindo sobre isso durante vários dias, então eu conto com vocês, para a gente ficar por dentro de tudo. Vamos ver aqui o nosso querido amigo Márcio Filho, para entender direitinho o ponto de vista dele, e ele gravou isso antes da aprovação do marco, quando o senador Irajá tentou botar de volta as apostas no trâmite desse projeto de lei. Vamos ver juntos. Afinal de contas, o novo marco legal dos jogos traz novos custos ao Brasil? Fique comigo que eu te explico. Meu nome é Márcio Filho, eu estou presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho engraçado que o Márcio Filho, ele não fala que eu sou presidente da RING, que é a Associação Regional do Rio, ele fala, eu estou, eu acho muito engraçado esse tempo verbal, mas vamos continuar vendo. Assim como eu, outros 18 presidentes de associações espalhadas pelo Brasil, além da Associação Nacional, ficamos estarrecidos quando vemos alguma afirmação desse tipo. É claro que o novo marco legal dos jogos não traz novos custos ao país, que ninguém seria louco de querer aprovação de aumento de custos num país que já tem tantas dificuldades. Mas é bom pontuar o porquê que não tem aumento de novos custos e onde é que estão as polêmicas do processo. Bom, a primeira delas está sempre naquele lugar do game contra a cultura. A última, o requerimento que foi colocado aí por um senador conhecido desse processo, no meio do nosso debate, é que games estariam indo disputar recursos de empreendimentos culturais, empreendedores culturais, fazedores da cultura. Bom, eu sinto informar, mas é uma visão que está pelo menos 20 anos atrasada. Os games já estão na cultura. Há declarações muito claras do ministro Gilberto Gil, lá no início dos anos 2000, 2004, 2005, 2006. Gilberto Gil, que foi um visionário na questão da cultura local, da cultura brasileira, foi um dos melhores ministros da cultura da nossa história. A gente vai continuar falando desse cara durante muito tempo. Reafirmando games como cultura. Não só reafirmando os games como cultura, mas inserindo os games dentro da instituição normativa que cuida da lei Rouanet. Então, apesar da lei, do marco legal dos jogos, reafirmar essa posição dos games dentro da Rouanet, ela apenas faz isso. Ela reafirma aquilo que já é uma prática de todos os governos que passaram ao longo desses últimos anos. Então, os games já estão na lei Rouanet. Além disso, dizer que a gente está disputando recursos que seriam destinados à situação emergencial, como se também os jogos eletrônicos não tivessem passado por uma situação emergencial, querendo dizer que o aumento de faturamento no exterior é a mesma coisa que o nosso faturamento nacional, aqui dentro do país, é uma enorme falácia. Tanto assim que o governo reconheceu, no ano passado, a lei Paulo Gustavo, como possível de ser aplicada aos jogos eletrônicos. Esse é o nosso queridíssimo Márcio Filho, lembrando do avanço que foi a Paulo Gustavo. Esse cidadão chamado Irajá Silvestre, filho da ex-ministra Cátia Abreu, ele é uma pessoa absolutamente desqualificada, tá, gente? É uma coisa importante para a gente mostrar para vocês como ele tentou, como ele tentou, na cara de pau, tirar os videogames do marco legal dos games. O Rick Sampaio, que é um jornalista experiente, ele deixou esse trecho aqui separado. Não é da sessão de hoje que foi aprovado, tá, gente? Foi quando o Irajá, ele chegou a ser relator do PL 2796. E aí ele falou esse absurdo. E apresentar uma solução pragmática e óbvia também. Eu estava conversando com o presidente Rodrigo Pacheco e consultando a mesa sobre a questão regimental, para que a gente não fique nesse pique-esconde que nós estamos aí já há duas semanas, e com isso prejudicando dois setores importantes. O pique-esconde que ele fala é o seguinte, o Irajá viajou para os Estados Unidos lá em 2023, quando essas discussões começaram, achando que as apostas iam passar de boa. E aí ele voltou aqui e deu ruim, porque os desenvolvedores de jogos estavam no Brasil reivindicando o básico, o marco legal dos games, é para os videogames, é para a produção de videogames, é para o mercado de entretenimento eletrônico. Quer falar de jogo de azar? Você tem que pagar um imposto devido sobre isso, que é o que esses caras estão tentando fugir. Importantes. Existe uma solução que eu acho que é uma solução que vai contemplar a todos, que seria a gente suprimir do relatório os games eletrônicos, aí Vossa Excelência apresenta um projeto, pode ser de autoria da senadora Leila ou de outro parlamentar, com regime de urgência, para poder tratar especificamente das especificidades dos jogos eletrônicos e de todas as demandas, todas as sugestões, todos os pleitos que esse segmento tem apresentado, e a gente aprovaria isso aqui num regime de urgência, e não em prejuízo a esse outro segmento, como a própria senadora Leila admitiu, que está sendo punido, prejudicado com as plataformas para poder operar. Então é justo que os dois fiquem nessa queda de braços e não resolvam o problema nem de um nem de outro. Então eu acredito, senadora Leila, se obviamente Vossa Excelência estiver de acordo, que é uma solução do meio e que a gente consiga resolver os dois assuntos sem prejuízo a nenhum dos setores. Esse é o Irajá Silvestre, Irajá Abreu, filho da Katia Abreu. Uma pessoa que sugere fazer um benefício para as apostas digitais. Porque é isso, gente, se fosse aprovado o marco legal com os Fantasy Games, os bets que você vê na internet, que são jogos de aposta eletrônico, eles iam mudar todos os nomes deles para Fantasy Games e não iam pagar o imposto que esse pessoal paga porque eles têm empresa em paraíso fiscal. Eles são utilizados para alguns delitos bem conhecidos como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, porque tem muito dinheiro envolvido nesse meio dos jogos de azar. Teve escândalo, a gente viu no ano passado Blaze, nós vimos algumas marcas que entraram nesses escândalos. mas eles não conseguiram se infiltrar. E uma coisa interessante, gente, vocês sabem que vocês estão aqui no Drops de Jogos, nós somos abertamente um site de games de esquerda, eu pelo menos tenho esse posicionamento como editor-chefe, mas eu não deixo de ver esse vídeo que o Kim Kataguiri e a senadora Leila gravaram como um vídeo importante e bom para aprovação de um marco legal que não tenha as apostas. E acreditem, meus amigos, se a gente está brigando aqui para não ter uma infiltração de uma pauta alienígena em um setor que precisa de investimento como uma estratégia, sim, o Kim Kataguiri mandou bem ao gravar um vídeo com a Leila Barros que ouviu o setor de games. Vamos ver juntos aqui esse vídeo, não esquecendo, curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, eu espero que vocês estejam entendendo esse assunto, se você não entendeu nada, manda um comentário aí embaixo que eu vou ter o prazer de responder para você. Pessoal, um dia muito feliz aqui, uma vitória grande no Senado, graças ao trabalho relatório da senadora Leila, nós conseguimos aprovar no Senado um marco legal dos games, ela, como muito bem colocado na sua fala, mostrou a magnitude da indústria dos games hoje, mais de 200 bilhões de dólares ao redor do mundo, no Brasil também uma indústria bilionária, um texto de consenso, foi aprovado por unanimidade, quero agradecer e parabenizar a senadora e dizer que na Câmara dos Deputados nós vamos trabalhar para aprovar o texto do jeitinho como ele saiu daqui do Senado, porque ele está excelente atendendo aos jogadores, aos desenvolvedores, aos atletas, a todos os profissionais e o que eu fiz. Então, quero te agradecer por essa conquista. Imagina, deputada, eu que quero aprender de se parabenizar pela iniciativa, foi uma luta, eu acho que não foi um trabalho da Leila, foi de todos nós, inclusive da sua participação aqui conosco. Eu estou muito feliz porque vai voltar para as suas mãos lá na Câmara e certamente nós vamos entregar o marco dos jogos eletrônicos, um presentão, que eu tenho certeza, que vai trazer um clube para a economia. essa é a nossa querida Leila Barros e a gente tem um segundo vídeo aqui que acho que ela termina falando a respeito aqui, são só 30 segundos, vamos ver juntos. vai trazer um clube para a economia, para o desenvolvimento dos jogos eletrônicos no Brasil, é isso, muito obrigada mesmo. Valeu, gente. Um agradecimento especial à senadora Leila Barros, ela teve um trabalho de condução excepcional, agradecer a sua assessoria que realmente fizeram um trabalho ímpar de escuta e sensibilidade na construção desse texto que foi aprovado hoje. Para a gente é um dia histórico. É um dia histórico e importante dizer, né, gente, a Leila agradeceu a Abra Games, mas quem esteve na linha de frente, quem tomou chumbo, quem falou a respeito disso o tempo inteiro e não se calou e eu puxei a orelha dele também para a gente fazer a coisa de um jeito bem interessante, foi o nosso querido Márcio Filho, um corte, inclusive, do nosso canal parceiro que é a Folha Democrata para vocês assistirem novamente porque o Márcio fez o melhor discurso aqui para a gente entender o que foi a infiltração das apostas. Eu já mostrei esse discurso aqui, mas é legal mostrar mais uma vez para vocês entenderem a importância da fala do Márcio Filho, do discurso do Márcio Filho, porque isso vai ficar para a nossa história. Assistam, não esqueçam do like e vamos aqui ouvir todo mundo junto. Vamos ver junto, gente. Bom dia, muito boa tarde, boa noite a quem possa nos ouvir nessa gravação posterior e num tema que é de extrema relevância, senador Girão, senador Flávio Arnes, para a sociedade brasileira. O que nós temos a debater aqui hoje não é algo tão somente do setor de jogos eletrônicos ou mesmo dos esportes de fantasia. É um tema da sociedade e por isso esse debate é tão importante. Eu queria aproveitar na figura do senador Flávio Arnes, na figura do senador Girão, cumprimentar a todos os homens e mulheres que hoje estão aqui, mas pedir essencialmente e especialmente uma salva de palmas aos trabalhadores e trabalhadoras que estão garantindo hoje que essa sessão possa acontecer. E aqui aplaudir, portanto, a todos os trabalhadores que estão garantindo que esse momento da democracia possa estar acontecendo. Eu queria aqui dizer que esse funcionamento dessa sessão temática, vossas excelências, é hoje para a gente um dia histórico. O setor de videogames, o setor de Brasil tem hoje um dia histórico. Queria dizer que infelizmente não é pelo motivo que nós gostaríamos. Estamos aqui hoje porque um projeto de lei que deveria tratar de um marco legal para o nosso setor foi cooptado por gente que quer fugir de regulação de bets e facilitar o acesso de crianças e adolescentes a mecanismos que, se não são apostas, como eles dizem, são bastante parecidos. Antes de continuar, me permitam me apresentar. Eu sou Márcio Filho, sou pesquisador da área de games e sociedade, empreendedor do setor de jogos há 16 anos, tendo uma das mais antigas empresas de jogos constituídas no Brasil hoje. Além disso, estou presidente da Associação de Empresas Desenvolvedoras de Jogos do Estado do Rio de Janeiro. E nesta qualidade, como tem lá no Rio de Janeiro, tenho também, antes de falar da associação, mas complementando minha apresentação, que sou game designer, faço um trabalho como representante do setor, mas queria relatar aqui algumas experiências. Hoje, assim como a associação que presida no Rio, existem outras 17 associações regionais em estados de toda a federação. Além disso, há uma associação nacional. É muito importante lembrar disso, tá, gente? Não existe só uma associação nacional, existem as associações regionais com demandas específicas e isso foi o que mais brilhou no trâmite desse projeto de lei. nacional Abra Games, cujo presidente fala mais ao final. E nenhuma, nenhuma, eu vou repetir, nenhuma das associações que lida com o desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil é apoiadora do projeto 2796 de 2021 no formato em que está. Isso deve chamar alguma atenção. Há algo de estranho no projeto que deveria visar proteger, incentivar, fomentar, garantir um setor e nenhuma empresa do setor, nenhuma associação do setor reconhece valor nesse projeto? O que será que está havendo? Bom, imaginem então que a gente tem, que a gente teve no nosso, e aí, para explicar um pouco do que aconteceu, por que é tão grave, imaginem vocês que no nosso dia 19 de outubro de 2022, entre os turnos das eleições presidenciais do ano passado, nós tivemos a nossa noite dos punhais, um golpe. Um projeto que tinha caráter de urgência na mesa diretora da Câmara, teve seu requerimento de urgência retirado, encaminhado a uma comissão onde o relator do plenário era o mesmo da comissão. Ele mesmo, este mesmo relator, apresentou um substitutivo onde, pela primeira vez, depois de 15 meses de tramitação, apareceu o termo Fantasy Games. Eu queria dizer aos senhores que eu trabalho há 20 anos nessa área. Olha Henrique, acompanhando aqui. Estou empreendendo há 16, pagando impostos, empreendendo pessoas. Eu nunca havia ouvido falar no termo Fantasy Games. Esse substitutivo que foi aprovado na comissão de tributação e finanças, voltou no mesmo dia 19 de outubro à mesa diretora daquela casa, portanto, da Câmara Federal, teve aprovado novamente o seu caráter de urgência e foi aprovado no plenário da Câmara em menos de 12 horas. Um projeto de 15 meses de debate, um debate mal conduzido, inclusive, com baixa participação das associações, associações e tal, foi ainda assim aprovado em 12 horas com o substitutivo que traz um termo que é absolutamente novo, um debate que não nos condiz. Desde então, não houve debate mais sobre o assunto. A tramitação ganhou um ritmo estranho, assodado, com entidades do setor não sendo ouvidas, mesmo que em uníssono dizendo que aquilo não nos serve. Se um projeto de marco legal para os jogos eletrônicos, para os videogames, não servem as empresas de videogame, servem a quem? As melhores marcas de eletrodomésticos com as maiores vantagens e... Desculpa aí pela propaganda, gente. Deixa eu passar aqui rapidinho. Vamos lá, que o vídeo é longo e aí por isso que apareceu a propaganda. Senhores senadores, o que vemos é que quem está do outro lado deste debate é a quem serve esse projeto, a Associação Brasileira de Fantasy Sports. Sim, eles falam de games, mas não tem game no nome. A Associação Brasileira de Fantasy Sports quer regular, quer atuar sob o projeto de marco regulatório de videogame. Eles são fantasy sports, eles não são game, está no nome deles. Ora, eu não posso escrever em mim um pote dizendo que eu sou Romário e passar a ser o senador Romário. Cada coisa no seu lugar. Bom, então esses fantasy sports que não carregam game no nome de sua própria associação deve ter, deve ser, imagino eu, essa troca de nome parte de uma crise de identidade. Aliás, eles também falam que não são aposta, mas vivem patrocinando eventos de aposta, dando palestra em evento de bet, sendo homenageado nesses espaços. Jogos eletrônicos, videogames, não são aposta, como bem disse o excelentíssimo senador Jorge Saif. Mas fantasy sports também não são videogames. Eles são, não são jogo eletrônico. Aliás, a composição dos convidados do lado de lado do debate deixa bem claro o que é que eles querem, né? É uma banca de advogados. Eu queria saber qual foi o jogo desenvolvido pelos senhores que vieram aqui antes. Eu queria que a Renda Pitaco, e outras tantas empresas, a quem quero aqui diferenciar o meu mais elevado respeito, queria que gostasse pra gente quais são os roteiristas contratados em suas empresas, quais são os game designers, quais são os músicos, os artistas, porque afinal de contas são esses profissionais que de alguma maneira compõem o setor de jogos. Se não é verdade que são a maior parte programadores, empresas de jogos tem somente 30% de programadores no seu quadro funcional. O resto é gente que lida com as artes, portanto, com a cultura também. A gente deve dizer então que a bancada do lado de cá, no entanto, traz essa variedade. A gente viu homens e mulheres, a gente viu pessoas da academia, vai ver ainda outras tantas, psicólogos, educadores, pessoas que lidam com gestão de comunidades, empreendedores do setor de jogos mesmo, com CNPJs antigos fazendo esse debate. A casa por onde passou Rui Barbosa, que aqui nos ilumina com a sua sapiência e sabedoria, não pode se negar a fazer o debate, mas ainda, assumir para si uma coisa como se a gente não consegue fazer bem feito, então façamos de qualquer jeito. Então se a lei sempre, se a tecnologia sempre avançará, então a gente aprova qualquer lei? É este o caminho que a gente quer para o Brasil? É isso que a gente busca para o nosso país? Então façamos a lei de qualquer maneira? Rui Barbosa certamente não aprovaria, eu tenho certeza que os senadores e as senadoras também não. A gente entende então que o que a gente precisa e a oportunidade histórica que essa casa está tendo como casa revisora da República, é de poder ter um marco legal de games verdadeiro, aquele que fala do setor. E nesse sentido eu quero dizer aos senadores, aos senadores, vossas excelências, que nós estamos entregando no dia de hoje um conjunto de recomendações legislativas para a formação de um marco legal que entregue ao país aquilo que o país precisa, um marco regulatório de games de verdade. Nesse sentido, a gente está falando de conseguir construir para o Brasil uma posição que seja capaz de gerar empregos, que seja capaz de gerar oportunidades às futuras gerações, que permita que a gente tenha um lugar de destaque como citou o pesquisador, doutor professor Pedro Zambon, num mercado que é líder do setor na economia criativa maior do que a soma da indústria fonográfica e cinematográfica, por exemplo, o dobro desta soma no mundo inteiro. E, claro, onde a gente tem grande possibilidade de crescer porque é um mercado da criatividade. E o brasileiro criativo, expansivo, naturalmente global, tem esta capacidade de ser líder nesse setor. E a gente não pode se apequinar. A sugestão que a gente está trazendo, será nessa sugestão que trataremos dos temas de interesse do país. Regularização das atividades, das nossas atividades, diminuição das incertezas e da insegurança jurídica para que tenhamos nossas ferramentas de trabalho, geração formal de empregos e da capacidade de mapearmos a indústria, já que é impossível sem um CNAE e sem um CBO entender qual é o tamanho da quantidade de pessoas empregadas ou de empresas do setor. E eu queria ir além, já finalizando, pedindo ver a presidência. Eu queria além, dizer que hoje a gente está buscando recursos de onde quer que seja, é não entender como é que funciona o mecanismo hoje. Hoje a Ancine já reconhece jogos eletrônicos como obra audiovisual. Nós já temos acesso, se quiséssemos, não o fazemos, mas se quiséssemos, já teríamos acesso a lei Rouanet. Hoje, a ciência e tecnologia e inovação já tem jogos eletrônicos e games como área prioritária no financiamento que se dá pelo FINEP, porque é uma área de inovação também. Então, hoje nós já temos essa multiplicidade e estamos dentro desse ambiente da tripla hérice que funciona no mundo inteiro com inovação acontecendo a partir da relação entre governo, iniciativa privada e a academia. Bom, é importante dizer que a pequenina Finlândia ocupa hoje um lugar de destaque maior do que o gigantesco Brasil, do que a nossa pátria verde e amarela. a pequenina ex-república soviética que sofreu com o processo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Polônia, ocupa hoje um lugar de destaque na produção maior do que o nosso. E já concluo, presidente, peço perdão por isso. Nesse sentido, eu me identifiquei lá no início e eu queria aqui deixar esse debate. O que a gente está deixando para as novas gerações? O que a gente está construindo para o país? Eu me identifiquei lá no começo, mas os cargos e profissões que eu tenho ou que componho não são as coisas que me movem. O profundo senso de justiça que vive em nós me faz pensar nas crianças e adolescentes desse país já fragilizados pela falta de oportunidade, agora sendo expostos a jogos que têm entrada de dinheiro onde eles não controlam o resultado final e se derem a sorte de terem selecionado o time certo, sacam dinheiro. Não são jogos de aposta? Tem couro de jacaré? Tem boca de jacaré? Tem rabo de jacaré? Não é jacaré? Eu sou Márcio Filho. Eu sou empresário, eu sou representante do setor de jogos. Mas antes de tudo, eu sou pai do Marcinho e da Amora, uma criança de 5 anos de idade é o meu filho Márcio e uma recém-nascida de 4 meses. Hoje eu estou aqui pelo nosso setor, mas eu também estou aqui pela cultura, eu também estou aqui pela ciência, tecnologia e inovação, pela geração de emprego, renda e empreendedorismo, pelas crianças, pelos meus filhos e por essa nação brasileira por quem a gente tem tanto amor e apreço. Hoje eu estou aqui pelo Marcinho e pela Amora. Muito obrigado, senhores senadores, senhores presentes. Trabalhadores e trabalhadoras de games, se a gente está pensando em sindicalizar, se a gente está pensando em melhores condições de trabalho, em um ano de mais de 10 mil demissões internacionalmente, nós precisamos de um marco legal dos games. O Márcio Filho brilhou nesse discurso, esse discurso merece ser repetido à exaustão e nós do Drops de Jogos temos orgulho de ter nos posicionado corretamente desde o começo dessa cobertura e de brigar para que as apostas ficassem longe dessa proposta legislativa, efetivamente misturando política e games. A gente está falando aqui de videogame, mas a gente também está falando de mundo real e a gente está pensando num Brasil melhor para todos. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Se você gostou desse vídeo, se você quer que esse vídeo alcance mais pessoas, não esquece de compartilhar nas redes sociais de vocês e de apoiar o nosso canal. Vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.